Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos uma semana bonita e intensa por causa da celebração de Corpus Christi que se aproxima Na próxima quinta-feira, todas as paróquias da Arquidiocese de Belém Terão a sua celebração, a Santa Missa, seguida da procissão de Corpus Christi Nós alternamos, um ano fazemos Corpus Christi todos juntos, no outro ano por regiões pastorais No outro ano fazemos por paróquias e esta é a vez das paróquias Mas eu quero aproveitar as nossas conversas desta semana Para tratar de assuntos ligados à liturgia Justamente para que nós conheçamos um pouco mais e conheçamos melhor a nossa vida de igreja Toda liturgia, toda missa que você participa, outras ações litúrgicas Toda liturgia é sempre uma ação do Cristo total, cabeça e membros Em Cristo que é sacerdote, altar e cordeiro Toda a igreja é celebrante Cada membro da igreja de acordo com o que é específico O catecismo da igreja católica ensina que É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra Todas as ações litúrgicas não são coisas privativas, pessoais Mas celebrações da igreja Mesmo quando eu não tenho um grande público na celebração da Santa Missa É a missa da igreja E a celebração é o sacramento daquele povo unido, o povo santo Sob a direção dos bispos O catecismo da igreja católica No seu número 1141 Ensina que a assembleia que celebra É a comunidade dos batizados Os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo São consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo E para oferecerem um sacrifício espiritual E toda a atividade humana se envolve nesse sacrifício espiritual É o sacerdócio comum do próprio Cristo Que é o único sacerdote participado por todos os membros do seu corpo Daí, pelo fato de nós sermos esses sacerdotes com Cristo pelo batismo Nós temos a graça, o direito e o dever De participar ativa, consciente, plena, frutuosa e piedosamente da Sagrada Liturgia O Conselho Vaticano II Ensinou que é desejo da igreja que todos os fiéis Cheguem a esta participação completa na liturgia A esta plena e ativa participação de todo o povo É necessário dar espiritual atenção Uma atenção toda especial No incremento da liturgia Esta é a primeira fonte Quando você vai à missa Para participar do mistério de Cristo E ali os fiéis podem aurir, beber esta espiritualidade genuinamente cristã É por isso que todos os pastores de almas Aí os bispos, os padres, os diáconos Devem procurar com o máximo empenho A devida formação do povo de Deus E é por isso que eu converso com você sobre este assunto A liturgia, se ela é o ponto mais alto, a fonte, o cume da vida da igreja Todos são chamados e devem participar plenamente da ação litúrgica da igreja É preciso tomar parte na liturgia Como ela é E não apenas o cumprimento de um rito Não é apenas seguir um cerimonial É necessário que a gente ligue tudo aquilo que se realiza numa celebração litúrgica Especialmente na Santa Missa Com a vida cotidiana Então você celebra e você vive Você tem um ponto de partir da preparação, a evangelização, a catequese E que chega no seu ponto alto na celebração litúrgica E dali deve nascer a vivência daquilo que você celebra Por isso, quando nós vamos à missa, especialmente no domingo Devemos recolher aquele precioso ensinamento e colocar em prática durante a semana Quando você recolhe especialmente da palavra de Deus que é anunciada Um ensinamento e você começa a colocar em prática no seu dia a dia Daí, a importância de que a gente vá para a Santa Missa Não como alguém que assiste a um espetáculo Alguém que vai simplesmente ouvir um coral cantando Ou ver a beleza das formas ou da igreja Ou do rito que se celebra Mas a gente vai com um espírito bem preparado Para acolher E a espiritualidade litúrgica significa que você acolhe tudo aquilo Que o Senhor quer realizar em sua alma Na vida de toda a igreja Para nós colocarmos em prática O mistério que nós celebramos Nasce aí o dever de nós participarmos Ativamente, conscientemente, plena, frutuosa e piedosamente A igreja tem esse desejo de que todos nós que somos esse povo escolhido Essa raça santa marcada por Deus Por causa do seu batismo Nós temos a obrigação e o direito de participar da liturgia da igreja Para chegar a isso É necessário que os fiéis se aproximem da sagrada liturgia Correta intenção Que a gente esteja adequado às palavras Ao gestos E assim nós não recebamos em vão A graça de Deus Que disposições seriam essas Para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Como dizemos Em uma das respostas da missa As atitudes que o Senhor espera de nós Para a participação na santa missa Devem ser, em primeiro lugar Buscar o Senhor cada dia Através da prática da justiça Da observação da lei de Deus Das práticas do jejum e da penitência A honestidade no empenho pela fraternidade A mortificação dos costumes perversos A prática diária da caridade fraterna Especialmente o acolhimento dos pobres Dos órfãos, das viúvas e dos peregrinos Aí nós entendemos O quanto precisamos estar bem preparados E bem dispostos Para acolher aquilo que o Senhor vai realizar em nós E Ele espera que cheguemos à santa missa Especialmente no domingo Com o coração bem preparado, bem disposto Uma pessoa que se empenhou durante a semana Para viver essas virtudes Para vencer os vícios Uma pessoa que lutou para seguir fiel ao nosso Senhor Em todos os seus passos Essa pessoa chega na santa missa Muito bem preparada Interessante que nesses dias Na segunda-feira O Papa Francisco recebeu o primaz anglicano Sua graça O Elben E no final da conversa Ele lembrou de três palavras Com a letra P Prece, paz, pobreza Interessante Prece, paz, pobreza Dizendo que os anglicanos e os católicos Devem se empenhar Primeiro na oração A prece Na paz E no amor aos pobres Três coisas que o Papa propôs E o primaz anglicano Se recordou disso E eu fico pensando Como isso se liga também A nossa celebração litúrgica É verdade? A nossa liturgia Quando nós pedimos Que o Cordeiro de Deus Nos dê a paz Quando nós queremos Esta paz que vem de Deus E nós nos reunimos Para rezar E nós, como eu dizia agora mesmo Temos que nos empenhar Antes da celebração da missa E depois da missa Quando continuamos a nossa vida Na prática da caridade Do serviço aos mais pobres Do serviço às pessoas mais necessitadas Com esta sensibilidade apurada Que o Papa Francisco tem ajudado a igreja A tomar consciência Participar na Santa Missa Exige que antes de tudo Eu esteja na disposição De ter acolhido A boa nova de Jesus E me ter convertido a ela Esse é o ponto de partida Quando eu me abro Para a palavra de Deus Quando eu acolho O anúncio de Jesus O resultado É que a minha vida Começa a se transformar O resultado É que nós Quando vamos à missa no domingo E quem pode ir à missa todo dia Melhor ainda A pessoa fica com aquela sede de missa A sede da participação na Eucaristia Porque não podemos Como desde os primeiros tempos A igreja tomou consciência Não podemos viver sem o domingo Não podemos viver sem a celebração eucarística Nós temos o antes que é a evangelização e a catequese Nós temos o centro que é a Santa Missa E temos a consequência que é a vida na caridade Com essas condições Nós podemos então Estar dispostos a participar Intensamente Na celebração litúrgica A participação na liturgia Como a igreja pede O que será oportunamente tratado por nós Em outra conversa com o meu povo Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Um final de semana É sempre muito intenso Para os bispos Conversarmos esses dias em casa Como as vezes a gente passa Quase sem se encontrar durante o dia Porque Dom Teodoro Dom Inê Eu também Dom Vicente Que entra nesse jogo de trabalho Muito bonito Nós temos que dar presença Nas várias comunidades E situações de igreja Só para você entender um pouco Como a gente passa Esse último final de semana No sábado de manhã Era um momento de retiro A comunidade Sementes do Verbo E eu fui fazer uma pregação Depois a missa Com a comunidade A noite eu fui ao Curu Sambá Parabéns Padre Silvio A ordenação do diácono Muito bem preparado O diácono Edinaldo Que foi o primeiro dos ordenados Nesta série de celebrações de ordenação Que acontecem nesses dias E ali a comunidade do Curu Sambá Muito bem preparada Pessoas de outras paróquias Como o da Pedreira Onde ele fez uma experiência Bonita, pastoral E assim A gente vê Como Alguém que é ordenado Diácono E no final do ano Será padre Ele vem do meio Do povo de Deus Acompanhado Apoiado Estimulado Por tantas pessoas Que com ele Fizeram essa caminhada E ali a presença Dos seminaristas A certeza De que surgem vocações Quando celebramos Desta forma Em nossas comunidades paroquiais O sacramento da ordem No domingo Eu celebrei a Santa Missa Na paróquia da Trindade Era o dia da Santíssima Trindade Um outro tipo de celebração Então eu fui a uma comunidade de vida Que fazia um retiro Fui a uma paróquia Para fazer uma ordenação E no domingo à noite A missa na Santíssima Trindade Depois os casais Que prepararam após a missa Uma belíssima recepção Um jantar Para as pessoas Que estavam comigo Ao mesmo tempo Acontecia lá no salão Dom Zico O lançamento Do livro da irmã Ângela Sobre a história da paróquia E ali em torno da igreja O arraial Era uma expressão completa Missa Oração Lançamento de livro Acolhida Hospitalidade Isto é vida paroquial E aí todas as pessoas Se sentem valorizadas Descobrem o seu lugar Encontram o seu jeito de participar Da vida da igreja A igreja é assim Todos têm o seu lugar São convidados São convidados a participar E todos podem se sentir bem Ajudemos-nos mutuamente Para que ninguém Se sinta excluído E agora vamos Ouvir algumas perguntas A primeira delas Vem de Vânia Vasconcelos Da paróquia Santa Rita de Cássia Dom Alberto A minha pergunta é Diante de tantas situações De morte De tantas divisões Que nós encontramos Nas famílias Nas comunidades No mundo O que fazer? Como responder De uma forma terna E doce A esse amor de Jesus? Você usou a expressão Correta Rita Como responder Com uma forma Terna A esse apelo de Jesus? Eu penso que Nós precisamos olhar Ao nosso redor Eu gosto de dizer Que eu não sou capaz De mudar o mundo Inteirinho Mas pelo menos O canteiro ali Perto de mim Eu tenho que mudar Pensemos por exemplo A nossa vizinhança As pessoas que estão Perto de nós Como as vezes As pessoas são agressivas Machucam Respondem Quando a gente passa Numa rua E você vê a casa Toda aberta E uma gritaria Fenomenal lá dentro Se nós começarmos Em nossa casa Por exemplo Será que todo mundo Tem que escutar Na rua toda O som Que você está ouvindo Dentro da sua casa Modere o volume Para que as pessoas Que estão interessadas Naquela música Ou na televisão Ou na festa Possam participar Mas não a rua toda Porque a gente se agride Machuca Faz confusão Eu vejo Na minha rua De vez em quando A gente tem um sobressalto A noite Porque Três da madrugada Passa um carro Com o som E essas caixas Que colocam nos carros O porta-malas Aberto Aquele som A toda altura Isso cria Uma irritação Terrível Na vida das pessoas Então o que fazer? Comece em casa Comecemos de nós mesmos Se eu controlo A minha agressividade Já estou ajudando O mundo a ser diferente Quando nós nos unimos Vânia Para práticas diferentes Práticas de Solidariedade De tolerância De compreensão Quando por exemplo Nos envolvemos Em nossas paróquias Nas iniciativas Comunitárias Quando eu comento aqui Que fui a uma paróquia Uma celebração Um encontro Eu vejo como faz bem Encontrar aquelas pessoas Que durante aquele período Ali no arraial Ou numa Outra parte De uma festividade Elas se sentem bem Como é bonito Perceber Que um arraial Onde não Estão presentes Bebidas alcoólicas As famílias Vão completas Participam Dali Alguém vai dizer assim Ah mas a bebida alcoólica Dá dinheiro Mas é um dinheiro Sujo É um dinheiro errado Que compromete A vida das pessoas Você pode saber Quando tem bebida Numa festividade Dessa As pessoas Começam a se afastar As famílias Se afastam Quando não tem bebida As famílias Começam a chegar Chega a esposa Com o esposo E os filhos Observem isso Como acontece Como muda o ambiente Só porque a gente Foi prudente Não permitindo Que existissem bebidas Então essas coisas A gente pode fazer Nós podemos responder A essa ternura De Jesus Sendo de nossa parte Essas pessoas Ternas Acolhedoras Amorosas Com as outras pessoas Pergunta agora Vem de Adalberto Soares Também da paróquia Santa Rita de Cássia E a pergunta Adalberto Por que é difícil Nós seguirmos Os passos de Jesus Muito obrigado Pela sua pergunta Adalberto É justamente Porque são os passos Daquele que veio Salvar o mundo E quando a gente Descobre que a salvação Do mundo Passa pela cruz Passa pela imolação Passa pela conversão Da nossa vontade Passa pela conversão Do coração Então nós percebemos O quanto isto É exigente Agora quando Sua pergunta Vem de uma pessoa Que participa Da paróquia O seu caso Quando a gente Encontra as pessoas Que participam Da paróquia O que nós descobrimos Uma pessoa Tem uma limitação Ela falha Sabe que existe O sacramento Da penitência Uma família Está em crise Sabe que existe Uma pastoral Que pode ajudar Alguém se dispõe A estimular O outro Que precisa De uma ajuda Nós experimentamos A solidariedade A fraternidade A caridade mútua Nós nos abrimos Para o sentido Da misericórdia De Deus O resultado É que Aquela dificuldade Ela começa A ser superada Será sempre exigente Seguir a Jesus No entanto Nós podemos Ajudar-nos Mutuamente Para que o seguimento Dele Seja efetivo E nós nos sustentamos Para viver A palavra de Jesus Que certamente É muito exigente Mas Ela é o caminho A verdade E a vida Para todos os homens E mulheres De todos os tempos Especialmente No nosso tempo Com este chamado Laicismo A falta de referência A valores religiosos Nós já estamos pagando Muito caro E a meu ver Ainda vamos pagar Muito mais caro Na sociedade Quando a gente Joga fora Os valores Do evangelho Quando você não quer Mais os sinais religiosos Quando você Desvaloriza tudo Eu vejo Esses dias A repercussão É muito forte Quando agora Tem uma questão Que chama-se Lei da palmada É curioso Que os mesmos grupos Que querem Que os pais Não corrijam Seus filhos Não estou a favor De violência Dos pais De jeito nenhum Mas os mesmos grupos Que não querem Que os pais Corrijam os filhos São a favor Do aborto Interessante Os mesmos partidos Os mesmos grupos Que não querem Que os pais Exerçam o pátrio Poder De ajudar os filhos A se formar Formar na sua vontade É claro Com equilíbrio Com serenidade Mas a coisa Se torna Muito grave E são essas mesmas Pessoas que querem E até como Programa De grupos Partidários Ideológicos Querem que O aborto Seja aprovado São as contradições Da nossa sociedade Ser cristão Exige ser Diferente Pergunta agora Vem de Esmerinda Franco Da paróquia De Nossa Senhora De Guadalupe Eu queria saber Se é certo Fazer o sinal Da cruz Quando a gente Recebe A hóstia Muito obrigado Dona Esmerinda Um abraço Para a senhora Nós celebramos Outro dia A Santíssima Trindade Quando a gente Faz em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nós traçamos O sinal Da cruz A nossa salvação Vem pela cruz De Cristo E nos referimos Ao centro Da nossa fé Cristã Que Deus é Pai Filho E Espírito Santo Eu começo O meu dia Fazendo o sinal Da cruz Eu começo A oração Do terço Eu vou tomar Refeição Eu inicio A Santa Missa Termino A Santa Missa Eu abençoo Uma pessoa Sempre a gente Usa o sinal Da cruz A senhora Vai me perguntar É certo Ou não Não há nenhuma Obrigação De após A Sagrada Comunhão Que você Recebeu o Senhor Jesus Cristo Vivo Não é só Uma lembrança Dele Não é necessário Que eu ao receber A Sagrada Comunhão Faça o sinal Da cruz Necessário Não Se alguém Fizer Não há Qualquer Problema Se a pessoa Sente que deve Fazer Por devoção Pessoal Não há Qualquer Problema Desde que ela Não venha dizer Que isso é Obrigação Para as outras Pessoas Aproveito Dona Esmerinda Não está na sua Pergunta Mas eu aproveito Para fazer Uma observação De vez em quando A gente encontra Algumas situações Em que as pessoas Acham que para ser Mais piedosas Agora tem que colocar O véu na cabeça Outra acha Que para ser Mais piedosa A comunhão Tem que ser De joelhos E a pessoa Se esquece Que a posição De pé Não é Desrespeitosa É a posição De ressuscitado Quando alguém Quer ter Alguma expressão Piedosa Diferente É livre Mas sem Criar obrigações Para os outros E sobretudo Procurando Conhecer O sentido Dos gestos A igreja Dona Esmerinda Evita de ficar Repetindo demais Então eu vou fazer O sinal da cruz Três, quatro vezes Não Eu faço Bem feito Uma vez Então No início da Santa Missa Quando passo Na porta da igreja Quando vou Tomar a refeição Quando faço Qualquer oração Eu começo E faço o sinal da cruz Tranquilamente Respeitosamente Que beleza Tudo isso Nos ajuda A expressar A fé Que nós temos Mas muito obrigado Pela sua pergunta E a sua participação Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos